Mano, você não tá acertando nada, velho. Tô acertando sim, irmão. Só acertando em você, não tá dando dano. Ah, beleza. Eu já não acertei, mesmo. Eu nem atirei? Que isso, irmão? Nem atirei! Tinha o dano, irmão. Tinha o dano. Eu nem atirei! Tirou sim, irmão. Mano, meu Deus.